Le bemol maior, fundamental Lá bemol, terça maior dó e quinta justa mi bemol. Dó maior, fundamental dó, terça maior mi, quinta justa sol. Lá maior, fundamental lá, terça maior dó sustenido, quinta justa mi. Ré maior, fundamental ré, terça maior fá sustenido, quinta justa lá natural. Mi maior, fundamental mi, terça maior sol sustenido e quinta justa si. Dó sustenido maior, fundamental dó sustenido, terça maior mi sustenido e quinta justa sol sustenido. Sostenido, só bemol maior, fundamental só bemol, terça maior só bemol e quinta justa ré bemol. Ré sustenido maior, fundamental ré sustenido, terça maior fá natural, fá dobrá sustenido, quinta justa lá sustenido e ré bemol maior, fundamental ré bemol. Terça maior Fá natural, quinta justa, lá bemol E foi Conseguiu! Mais um entra Para gerar o comprovante Mais um entra para gerar o comprovante Ae, espera um pouquinho Nossa, e essa foi rápida Muito bom